Olha, tô sumido, hein? Mas vamos lá, vamos dar seguimento ao canal aí. Tem uns 5, 6 meses que eu não posto um vídeo. É, vai ser os vídeos da Kombi, a coisa vai começar a andar, mas vamos fazer postagens. E agora eu tô com um vídeo aqui novo pra vocês assistirem, de uma música, homenagem às mães, só que a letra e a música não é nossa. De autoria do Marcelo Nascimento, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também no final do vídeo, aquele quadrinho, pra vocês conhecerem a música como ela é. Na realidade é Papai Amo Você, mas eu troquei a letra e fiz aí em homenagem às mães. Então, vocês entram lá depois pra conhecer quem é o cara que realmente compôs a música, né? E não vou também monetizar, porque eu acho isso uma sacanagem, né? Vou deixar um vídeo normal mesmo, sem monetização, porque o cara que é dono, ele que é o autor da música, e parabéns ao Marcelo Nascimento, quando ele fez essa música já tem muito tempo. Vamos aí ouvir o que nós fizemos, em homenagem às mães. Ah, e não deixe de se inscrever no canal, você que está chegando agora, e de ativar o sininho pra receber os nossos novos vídeos. overreenda, e não deixe de se inscrever no canal, a gente olha que também tem muito ative o nosso canal, e não deixe de se inscrever no canal. E não deixe de se inscrever no canal, a gente olha que também tem muito ative o nosso canal. Lembro quando eu era pequenino E com grande amor você me disse assim Filho, a vida tem mais um sentido Porque Jesus Cristo deu você pra mim Esperei com paciência no Senhor E Ele atendeu o meu pedido E agora venho agradecer a Deus Por ser feliz assim e ter você pra mim Não vou deixar de te abraçar Nesse dia especial Me oferecer com muito amor Esta canção para você Mas você me faz feliz demais Eu venho te agradecer Não posso deixar de te dizer Glória por você Mãe, você é minha melhor amiga Agradeço a Deus que te criou Sem você não sei como seria Os meus passos você sempre criou Muito do que eu sei Andeu a você Muita vida você muito me ensinou Agora venho agradecer a Deus Por ser feliz assim e ter você pra mim Como vou deixar de te abraçar Como vou deixar de te abraçar Nesse dia especial E oferecer com muito amor Esta canção para você Mãe, você me faz feliz demais Eu venho te agradecer E não posso deixar de te dizer Mamãe, amo você Mamãe, amo você Feliz dia das mães E agora, como eu falei Eu vou convidar vocês Para clicar naquele vídeo ali Clica lá Vai conhecer o Marcelo Nascimento Valeu Fiquem todos com Deus 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 Fiquem todos com Deus